Música Bom dia de outra edição de Freelance Popatiz. Para nós é um prazer estar de um lugar um bem mais para oferecer um programa que seguro não vai desfrutar de dia. Pois não é que dá-me nada outro que invita-vos para desfrutar junto com a minha edição aqui. Música Música For professional services, freelance properties, making your dreams come true. Música 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 para o governo e nós não tínhamos interesse, nenhum interesse de ter em casa mais caro ou mais barato do que a lei está estipulando se não está assim. Então se tem que costa com o time de direita, o que passa é o donamento de serviços, se não está consciente, se não está lá com um time de serviço, com um time que enana o nosso bairro. Onde o dolor está aqui com o cliente está desejando a nossa direita e não está trazendo o rio de fulho. O que se trata é de venda de casa no governo, se o governo não tem algum ABI que estipula o governo no mês a 13, então nós não estamos cumprindo o rio. Pois é parte de informar que o membro não é de fundação e rende ou não põe a casa no preço mais barato do 300, sem nota quadra. Pois é hora e nós pôr o ar que também a base de isso que a fundação e rende contínuamente com a mara do mês e não busca mais informação de ABI que a ABI que a ABI que a ABI que a ABI que é a seguinte? Está sim, é o senhor também, nós invitar a senhora também para vir a sinta com nós, mas o senhor está invitar a turma para sinta com ele e também para apresentar o seu caminho menos com o síndago gerente da FKPI. Portanto, ora a gerente a pedir para vir a sinta com nós, para nós explicarmos uma e três informações ao revés, então esse é um engano retornamente. Pois é uma espera para outra luna com nós, porque a senhora tem espaço, o dia de vacação que passa conosco, a senhora, para explicar o que está precisando de 300 anos atrás onde está falado. A diretiva da Fundação Caso Popular, eu imagino que já está na altura que a gente reponência na fundação e rende. A Fundação Caso Popular, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a diretiva e o governo passam conosco para a fundação aqui? A senhora, 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 a Então, a gente me perguntou, o que eu tenho que fazer? Quem está presidindo a fundação, a gente me disse, que é uma pessoa que está desenvolvendo político. Portanto, se você está fazendo o trabalho, você pode colocar no caminho para ser político ou não. A gente não pensa que tem uma organização política. A gente me disse, que é outra parte da fundação. A senhora, a gente me disse no ano de novembro, então, eu não apapia nada de surrepresentante. A gente me disse, bom, você está aqui com a meta-data, a meta-personal. O que está passando? A gente me disse, se é a fundação, que está para esta loja que está visto, que é o estatuto, a gente me disse, não me disse nada para sentir a cogerência com as nossas duas copias, bom, de loja, o trabalho, o terceiro, de modo que nós possamos sentir na mesa e mandar a informação correta para tanto o seu membro como os nossos clientes. Música Vamos ter um visto como, aí é de área de marroma. A minha freelance operativa é recomendável e casa aí. Música 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 é só pegar e não é só que tem. É só que você pode usar, mas também tem diferentes medidas, mais finas, depois de que o que você usa, 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 o que você usa. E é só que você usa mais produtos do CJ Electric Cable, que você oferece em você. A continuação, o frilhante copartista é o Barrio de Frota Bairro, que é um caço bonita, grande e espacioso novo, especialmente para Abo, que está buscando o saque. E aí 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 Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de se inscreva no canal e ative o sininho para as 16țas das editais. O tratamento de sanguíno é um dia para sossegar a planta para que não goste do vento ou não goste do sol e nós aplicamos um resíduo para ter contato e morrer. Quando se acaba, nós temos o produto de inter-care mosquito trap para eliminar a larva quando a sanguíno tem uma trampa e também tem um verspreidência. O tratamento aqui também tem várias exemplares para a sossegar a planta. O tratamento de sanguíno tem duas máquinas. Nós temos uma máquina de huma, uma roca máquina, mas nós não podemos usar uma máquina natural. Então, nós temos uma máquina de huma muito grande e é um pouco difícil de usar em outro lugar. Então, nós usamos aqui a mesma máquina que nós temos um resíduo. Então, o tratamento aqui para eliminar a sanguíno dos adultos. Então, nós devemos repetir o tratamento de dois para três biais de cima para ganhar resultados. Aqui nós temos um tratamento de três biais de cima para ganhar resultados. Nós temos um tratamento de um ato. É de uma área de uma época de análise de plant … Um evento centro ideal para um comerciante que vai buscar um espaço para investir. Música Heavy Mix, para e-betón de calidad y duradero. Música 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 Essa aqui é a hora de trabalhar em Yabana para baixar o betão para o cliente. Essa aqui é a pompe-truc que você pode trabalhar muito fácil. Você pode chegar em lugares não difíceis, mas não pode chegar mais fácil com o garoto. Você pode trabalhar em pompe-truc, mas chegar em edifício não alto. Nós temos dois pompe-trucs, um de 36 metros e um de 38 metros. Essa aqui é só de 38 metros. Essa aqui é a barra de Sunset Heights, que é um apartamento ideal para Abo, que está buscando o site para o livro. E aí, vamos lá! Nada pra soñar no registration. Esse aqui é o seu menino de Mandi-Oい. A primeira nossa indica foi de um começo, aqui na Coimbra eu vou por aí um diferente tipo de caixa e diferente desenho. Primeiro eu vou ter a mira aqui não, vou ter uma compilação e diferente de caixa que nós oferecemos, com diferente desenho, gloss e também sem gloss, claro, vários e não tem em stock capa, aqui eu tenho uma boa vista. E para esse sentido mais amplio de crânche também está na Coimbra eu vou me acertar. Poder desenho de mais simples, terá um mais elaborado, seja gloss ou mat, não tem. Então para o crânche, como por mover também vai bem com ele, esse também não tem diferente opção. Aqui na Coimbra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui na Coimbra. Vamos lá. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A Bíria Estate é o Proyecto Harmony que é um projeto pagável para construir um projeto de bozoni. Bombele na Harmony! Harmony é um projeto novo na Cossau. Um projeto que está full de desenvolvimento. O projeto aqui é destinado a 600 casas. O método do projeto aqui é para criar um projeto pagável para as pessoas que criam um projeto de um sonho. Atualmente, os dois primeiros fases de um projeto aqui é para desenvolver. O promédio de um projeto aqui é entre 600 para 800 metros quadrados. Música Tornos cavaleiros de um projeto próprio Maitriff. E assim significa que a pessoa que compra um projeto perto de nós, comenta construir maior setembro se ele deseja exatamente. Música Se tem, na boca do Punterbomés, um de harmonia te queda, harmonia te situa, me made in os islã, tegenover de Ebario Grote Berg. Visita nosso website para toda a informação com o que é tocante de um grande projeto aqui. E like nossa página de Facebook para que, de uma altura, o que é o desenvolvimento do projeto Harmonie. Sintonizamos na próxima edição, e só na próxima edição aqui nos informamos de tocante de Bauvorwarden, e-salefbau e tudo o benefício do projeto Harmonie. E-salefbau e tudo o benefício do projeto Harmonie making your dreams come true. De a forma aqui, você ganha a clausura de uma outra edição de Freelance Properties. Nossa espera de poder informar, educar e conscientizar-vos e para qualquer compra ou venda de um propriedade. Pois, nossa conta com a sintonia para a seguinte edição. E aí E aí E aí E aí E aí E aí